Jusenjo, não vamos mais sair. Se tiver alguma coisa pra fazer, aproveite. Daqui pra frente eu vou aproveitar cada minuto que eu tiver pra... pra adiantar meus estudos. É que eu quero terminar o meu curso. Você sabe, né? Sim, mas qual é a presa? Quando nós casarmos, eu não quero mais ser seu guarda-costas. Vou me dedicar ao que eu mais gosto e sinto falta. Ao campo. E sempre vou me esforçar muito pra você ficar orgulhosa de mim. Mas eu já sou Jusenjo, porque você é um homem transparente, íntegro, corajoso. E com tantos elogios assim, eu vou acabar ficando vermelho. Eu só estou dizendo a verdade. Vitória. Papai? Quero falar com a minha filha sós. Saia. Como quiser. Com licença. Vem comigo. Vamos conversar. O que aconteceu, papai? É exatamente isso. O que você vai me responder agora? Quero que me explique o que acontece entre você e o Arriaga. Papai, lembre-se que sou adulta. Então vamos conversar sobre o que você quiser, mas com calma. Não posso ficar calma enquanto não souber o que está acontecendo entre você e o Arriaga. Eu vou te contar porque quero acabar de uma vez por todas com os maus entendidos. O Nelson te acusou de traição. O que me diz sobre isso? Para começar, deve saber que vou deixar o preconceito de lado. É verdade. Amo o José Ângel Arriaga. O quê? É impossível. Não. Não, papai. Não é. E o que sentimos não é motivo de vergonha. José Ângel e eu nos amamos e decidimos viver a nossa história de amor. Tudo o que disse é uma loucura. Você perdeu o juízo completamente, Vitória. Não, papai. Nunca estive tão segura dos meus sentimentos. José Ângel e eu estamos convencidos de que isso é o que queremos. E estamos dispostos a lutar custe o que custar. Filha, eu entendo que a decepção que o Nelson te causou com a infidelidade te aproximou do Arriaga e fez você se confundir. Não estou confusa, papai. Filha, você é uma balvaneira. Não é qualquer uma. Você tem um sobrenome ilustre. Vem de uma família, de berço. Você tem um passado impecável. Me entenda, papai. Acima de todas essas coisas, eu sou uma mulher. Sim. Sim, sou uma mulher apaixonada. Sei que é difícil você compreender que, por amor, alguém seja capaz de enfrentar tudo. Porque você nunca amou a minha mãe. Ou não teria traído ela. Estamos falando de você e não de mim. Está certo. Já se esqueceu que foi você quem ameaçou Carlos Gonçalves de morte para que se afastasse de mim? Que foi você que escolheu o Nelson para meu marido? Eu só pensei no melhor para você. Mas se enganou. E preste atenção. Eu não vou deixar você governar minha vida, papai. Não, já chega. Filha, eu sou um homem do mundo. E entendo perfeitamente esse entusiasmo que sente pelo Ariaka. Mas, eu garanto, é temporário. Não é entusiasmo. Nem é temporário. É amor verdadeiro. Que nasceu aos poucos e vai durar para sempre. Então, está reconhecendo que foi infiel ao Nelson? Que há muito tempo mantém um relacionamento paralelo com o Ariaka? Ai, papai. Não tente manipular as coisas de acordo com a sua conveniência. Eu tenho a consciência tranquila porque, enquanto a Cristina estava viva, o José Ângel e eu não fizemos nada que pudéssemos nos arrepender. Lembre-se que é uma mulher casada. Em breve vou ser uma mulher livre. Não podia esperar o divórcio para se envolver com o seu guarda-costas. Eu não me envolvi, como você está dizendo, pai. Eu me dei a oportunidade de amar. Mas você não sabe o que isso significa. Parou para pensar. O que as nossas amizades vão dizer sobre você? Por anos me deixei influenciar pelas opiniões dos outros. Mas isso acabou. Não reconheço você, Vitória. Não reconheço. Não é mais a filha que me fazia sentir tanto orgulho. Eu lamento te decepcionar, pai. Mas não vou desistir do meu amor pelo Ariaka. Só para te agradar, não. Essa etapa da minha vida já passou. Desisti da pessoa que amei na minha juventude. Vivi 25 anos ao lado de alguém que nunca me valorizou. E que sempre me traiu. Eu duvido que o Ariaka seja o homem mais indicado para te fazer feliz. José Angel não tem fortuna, nem um sobrenome. Mas tem outros valores que eu admiro e me complementam. Então estou disposta a apostar nesse amor. Estou vendo que independente do que eu disser, está decidida a cometer um erro. O tempo me dará razão. Ah! E tem outra coisa, papai. Te proíbo de hostilizar o Ariaka. Não me venha com ordens. E se fizer isso, eu renuncio ao meu cargo na meta-imagem.